Quero ver o charuto. Entrou? Entrou? Tem um charuto. Deixa eu ver. Olha o gatinho. Cansado não? Ai, que correria. Olha, menino. Dei um grito na porta e vim. Ah, tá. Dei um grito na porta e já vim fazer a live. Tu gritou na porta ainda? Não, eu tava no santo e... Não sei, né? Foi... Como é que se diz? Foi... Foi forte. Nem a chuva nos para, né? Ó, já entrou ao vivo aqui. Tem que entrar na página, né? Tem que entrar na página. Tem que entrar na página. Ó, gente. Ó, ó. Tomei até dois tiros, ó. Agora que eu vim aqui, ó. Que baita. Ó aqui. O trabalho foi forte. Tomei dois tiros. Tomei dois tiros. Esse é o legítimo pipoco. Ah, esse foi... Esse quer se matar pelo cliente. Que é resultado. Ai, tem que se atirar. Na hora que ia berrar nas portas com o Exu, começou o temporal. Não deu certo. Não, Exu. Tem mais mamona aí. Tem. Deixando o pessoal entrar pra dar boa noite. Você quer que põe mais aqui? Acho que sim. Pode me dar uma. Mas é uma... Que que a gata tá se enlouquecendo lá na minha cozinha, né? Já. Ela tira até uma saia. Não. A gata é duas cheques. Vai pegar essa alergia. Faz um chá de cidreira, Rodrigo. Ah, já tá vindo. Já tá vindo. Só pra ir. A gente falou que ia fazer coisinha pra gente não... Não, fazer comida. O pessoal tá dando boa noite. Obrigado, pessoal. Beijos. Beijos. Quinta. Quinta. Beijos, beijos. Que o Pai Beuzebú te acompanhe. Ai, que isso? Eu não sei. Tá louco. Ai, para. Até a mamona se entregou. Até a mamona se entregou. E o maioral te cuide. Só um pouquinho. Que o Pai Leba te cuide. Que que eu fico contigo hoje? Oi, pessoal. Boa noite. Quem tá interagindo com a gente. Tamo entrando aqui. Gigi, depois eu quero sete pedacinhos de carne, tá? Tem um bife lá. Bife, tá. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Né? Espero que estejam todos bem. Estejam todos legais. Estão conseguindo ver os comentários? Sim. Nós estamos hoje. A gente tá. A gente tá meio assim. Que a gente desceu do carro agora. Né, pessoal? E tamo correndo. Mas a gente tinha que entrar aqui um pouquinho. pra ter uma conversa. Pra ter uma conversa. Pra estar com vocês. Pra poder trocar uma ideia. Numa live. Bem rapidinho. Hoje nessa live, pessoal. O pessoal tá perguntando muito, 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 sobre os axés de Exu. Né? Vai, Marcos. Os axés de Exu. As lives de Exu. Os TRTT de Exu. Né? O pessoal tá falando muito disso pra gente em si. Né? E a gente tá... A gente vai demonstrar hoje, pessoal. Pra quem não sabe, a gente tem nossos workshops. Foram feitos. Foram vários workshops. No fim do mês vai ter mais outro. Né? Mas a gente só tá pra marcar a data em si. Né? Não sei se a minha voz tá saindo. Alguém comente que eu não tô conseguindo ver os comentários. Mas a gente já demonstrou nos workshops. A gente já demonstrou em outras lives. E eu vou começar a trazer. Né? Alguns axés. Algumas coisas em si. Que possam vir a ajudar. E possam vir a somar dentro da vida de vocês. Tá bom? Então, hoje nós vamos fazer. Como a live é bem rapidinha. Porque recém a gente chegou em casa. A gente vai... Hoje a gente vai fazer. Né? Dois axés de Exus. E eu vou explicar. Já teve em live passadas. Mas eu vou explicar pra vocês. Que são chamados uns axés coringa, né? Que dá pra fazer pra qualquer Exu. E nós vamos explicar como nós podemos transformar esses axés em si. Pra os demais Exus. Boa noite, Dona Regina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Seu Giovanni. Boa noite, Pai Felipe de Oxalá. Boa noite, Pai Felipe de Oxalá. Boa naceira. Boa noite. Boa naceira não é bom dia. Boa naceira pra mim pega todo mundo. Pegada de manhã, de tarde e de noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Olha que bicha chique atira o pescoço pra trás. Não, bicha rica rir pra trás. Rir metade, Marcos, que a gente anda no celular. O Marcelo. Antes da gente mexer nos axés, pessoal. Não tá aparecendo. Pega aqui, ó. Só segura o celular. Vamos ver. Aqui. Vamos ver aqui, ó. Quer que eu gire pra ti? É, gira aí pra baixar um pouquinho. Não tá aparecendo. Isso. Agora abaixa um pouquinho. Opa! Não mostra bagunça. Pode baixar. Aí, mais um pouco, Fê. Mais um pouquinho. Não era necessário ter afastado um pouco mais. Também. É que o Giovanni botou tão em cima de mim. Pois é. Né? E aí? Melhorou? Tá aparecendo agora? É que não apareceu aqui ainda. Mas pro senhor aí não apareceu. Assim, ó. Ó. Aqui. Tem como acender? A gente vai começar agora, gente, com um axé pra homem. Tá? Ah? Hã? Que? Que? Foi acender o chão da minha boca. Hã? Nós vamos começar agora com um axé pra homem. A Regina tá cuidando dos comentários aí pra mim, tá bom? Boa noite. 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 Ó. Ó. Vamos começar do princípio e do início em si. Eu tô usando aqui, pessoal. Não é recomendado, tá? Eu tô usando aqui uma bandeja descartável de plástico, tá? Mas não é recomendado pelo meio ambiente fazer axé aqui, tá? Por quê? Porque a gente tá... Eu tava demonstrando só em alguidar e o pessoal pegou e disse assim, ó. Ah, pai Marcos, nem todo mundo tem dinheiro pra alguidar. Então, nós vamos ensinar um jeito prático, tá? Que agrida menos o possível meio ambiente, tá? Geralmente, aqui em casa, a gente tem um cuidado, tá? Da... Aonde serve santo, não serve exu. Então, se vocês puder ter separado os alguidar de santo, as vasilhas de santo, os pratos de santo de vocês e ter os alguidar de exu, as vasilhas de exu, os pratos de exu de vocês separados, é muito bom, tá, pessoal? Porque são duas energias, são praticamente quase duas religiões diferentes, né? A quimbanda é uma coisa e a nação é outra, tá? Então, aqui a gente tem... E depois eu vou explicar pra vocês como é que a gente descarta, tá? A gente vai pegar uma bandejinha de prástico, de prástico, ou até mesmo uma bandeja de papelão, tá? Eu não costumo largar bandeja em cruzeiro, tá? Então, tanto o plástico quanto o papelão, quando é despachado, a gente descarta no lixo. E a gente tem o costume de usar, pras obrigações de exu, a folha da mamona. Essa aqui tá lavadinha, porque vocês não imaginam o temporal que caiu em alvorada, né? Aqui tá lavadinha. É sempre bom dar uma quebradinha aqui, ó. Vocês repararam que aqui o meio dela faz meio, né, uma panelinha. Então, pra ficar melhor, bem no meio dá um cortezinho que ela fica mais plana, tá? E aqui nós temos assim, ó. Nós vamos cobrir com folha de mamona, tá, pessoal? Deixa eu puxar mais pra cá. Cobrir com folha de mamona, aonde vai ser feita a nossa oferenda pro exu, tá ok? Botamos. Depois, esse é o mais escurinho, né? Aham. Nós vamos acrescentar nessa oferenda. Esse aqui nós pegamos pra exemplo, pra exu ele tá até muito claro. Por que que a gente dá milho pro exu aqui no sul? Porque, geralmente, algumas tradições de exu do sul, eles têm aquela associação, a associação, não que seja, aquela associação, a rua, o milho associado ao orixá e bará. Mas, então, muitas famílias dão milho pra exu, mas um milho mais escuro, tá? Mais escuro. Esse aqui a gente fez pra um ritual e sobrou e eu tô usando pra demonstrar na live. Mas o que é feito pro exu ele é mais assadinho, mais escuro. Até porque dentro da nação o milho clarinho é dado pra gelu, né? Bará gelu, tá? Mas a gente tá usando aqui esse milho como uma representação, tá? Esse milho pode também ser substituído pelo padê de farinha de mandioca com cachaça e dendê, tá pessoal? Como a live foi meio na corrida, não deu tempo de fazer, mas o pessoal que fez o workshop de exu sabe do que eu tô falando, tá? Então a gente vai acrescentar aqui embaixo o milho. A primeira coisa que nós vamos pôr. Quando é feito uma bandeja pra exu de cruzeiro, uma bandeja pra abertura, uma bandeja pra pedido, se você quiser botar uma cartinha aqui escrita lápis, sem citar o nome das pessoas ou sem citar o seu nome pro exu ajudar, também dá, tá bom? Então a gente põe aqui embaixo o milho, tá? Depois desse milho nós vamos acrescentar, obrigado Fê, as batatinhas miúdas, tá? Já vou falar da batatinha também. Aqui nós temos sete batatinhas miúdas que foram assadas. Como eu digo de novo pra vocês, tá pessoal? A do exu é mais escura que isso, tá? Foram assadas no forno, tá pessoal? Essa aqui é pra uma representação. O que que representa o milho? O milho seria o alimento da terra, né? Da onde sai a maioria como se fosse o símbolo da força, o símbolo do alimento, né pessoal? Os milhos seriam o caminho da estrada, né? A estrada pro exu. E essas batatas representariam o circular assado movimento, né? Porque exu é esfera, né? Uma das traduções do nome de exu seria esfera, que é movimento. Por que a gente tá colocando sete aqui, pessoal? A gente tá colocando sete, pedindo uma abertura, um movimento, pelos sete caminhos, sete portais, sete sentimento, sete esferas. O exu destranque e desamarre todos os nossos caminhos, viu pessoal? Depois me dá aqui a faca que eu abro, tá Fê? A minha voz tá saindo, porque eu sinto que eu tô falando e eu tô abaixando a voz. É, teve um rapaz aqui, o Afonso do Xangô, ganjou. Diz que tá dando um eco na sua voz, parece que tá no submarino. É? Não, mas daí é o fone dele. É, eu também acredito que seja lá. Levante o celular, viu pessoal? O farmáculo escorreu tanto. Levante... Ai, que faca grande. É meu obé de trabalho. Já trouxe a energia do exu. Começou. Gente, colocamos o milho, colocamos as batatinhas assadas, tá? Aqui em casa, como a gente usa a batata, tanto para a nação, quanto para o exu, a gente tem um cuidado em preparar, porque isso não fica. Você sabe que a gente, mesmo tendo elementos similares, não é a mesma coisa, tá pessoal? Então, como é que a gente faz? A do exu, a gente faz diferente do santo, tá? A do exu, a do bará, a gente passa dendê e põe passar. A do exu, a gente assa, ela crua e põe dendê depois, tá bom? Sempre tem que ter lodê, lodê, bará de rua é mais escuro, bará de dentro de casa, mas a live não é sobre nação, a gente tá falando de exu. É só porque tem os hunters, que depois eles pegam essa live e vão falar, tá? Nisso, a gente vai pegar uma laranja, tá pessoal? E essa laranja, nós vamos partir ela em sete, sem abri-la. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente pega aonde fica o caule da laranja, tá? Onde fica o caule da laranja. A gente faz um corte nela até mais ou menos a metade, ó pessoal. E a faca não tem fio, Giovanni. E a gente faz em cruz. Ele foi testar o áudio porque tá todo mundo falando que tá baixo. Mas eu tô falando baixo mesmo. O Valdir e o Miriam disse que tá bom o áudio. Obrigado, é que eu tô falando baixo mesmo, viu? Desculpa, tá gente? Depois que a gente abre em cruz, ó pessoal, um assim e um assim, no meio da cruz a gente faz outro corte. Perdão. Nesse momento, vocês vão reparar que a laranja tá dividida em seis. No gomo maior que ficou, pessoal, vocês cortam e ela fecha em sete. Tá? Aí, aqui, botamos no meio da oferenda uma laranja. Já vou falar o porquê, tá bom? E nisso a gente vai pegar um pouquinho de pipoca pra ter uma clareza. Não me ponha aqui pipoca queimada, tá pessoal? Tem muita gente que tem mania. Ai, queimou, eu vou botar. Se a gente não come comida queimada, a entidade muito menos. O que foi? Eu vou ter que aparecer atrás de ti. É, é. A gata vai derrubar todas as coisas. Ai, meu Deus, a gata tá ali. Pega, Felipe. Ai! Ai! Gente, aqui acontece de tudo. Eu vou de gravar. Não pega ela assim. Eu peguei ela no pescoço. Ela é de raça, ela nem gritou. A gente vai botar um pouquinho... Mas o teste do Giovanni tá grande, né? Giovanni, eu também. Deu, Giovanni. Tá? A gente vai botar aqui um pouquinho de pipoca, tá pessoal? Dando a explicação do porquê da pipoca, tá? A gente quer clareza. Pipoca é transformação. Giovanni, com o teu eco eu não vou conseguir fazer a live. Tá dando eco? Sim. Com o teu celular. Eu tô ouvindo o que eu tô falando. Eu tava testando lá. Mais de 10 minutos? Não. É que eu tava respondendo o pessoal. Ah, tá. Tá. Tá bom. A gente quer... Desculpa, gente. Desculpa. A gente quer transformação, tá? E tem outra explicação também, tá pessoal? Qual é a explicação que tem? Que o milho seria os problemas e a pipoca seria a solução. Que a pipoca nada mais é que um milho que passou pelo estágio de transformação, né? Tanto é que pipoca não é milho de pipoca, né? Tá? Então isso que representa seria os problemas e a transformação. Antes de eu seguir, leu o comentário da mana que foi uma pasta ali. A mana botou um comentário grande. Eu fiquei curioso que eu tô vendo aqui, mas não tô conseguindo ler. A mana? Eu tenho quatro anos e um filho de dois anos. Todos os dias pede comida pra mim. Estou... Ele tá pedindo uma colaboração. É... Mano, manda teu nome que a gente faz um pedido, viu, mano? A gente também tem ação social aqui na casa que a gente faz, mas não divulga nas lives, tá? Porque a gente não se faz pra promover, tá bom? Não sei de onde é que tu é, mas se for de pertinho a gente dá um jeito de chegar até ti, tá bom? Manda um contato aí, alguma coisa, tá? A gente só não dá dinheiro. O resto tudo a gente dá um jeito. A gente corre. A gente corre. Dinheiro a gente não dá porque a gente também não ganha, né, pessoal? Tá complicado! Tá complicado! Nisso, pessoal, nós vamos botar aqui... Olha, tá fininha essa tira aí. Sete tirinhas de carne. Carne crua, tá, pessoal? Pode falar, Regina. Não, lá. Seja... Ah, tá. Sete tirinhas de carne, ó. Porque o Exu é uma entidade da Kimbanda, o masculino, que é ligado à terra, à carne, ao prazer, à abertura e às demandas, viu? Eu ia tossir. Ai, tossir. E às demandas. Então, aqui a gente tem sete tirinhas de carne. Se é destinado a um Exu, isso daqui que eu vou falar agora, tá? Não quer dizer que seja o fundamento da casa de vocês. Como é que a gente entende aqui em casa? Exu de cruzeiro ligado às energias materiais, a gente dá carne. Exu de alma ligado à saúde. Saúde. Exu de alma trabalha bem para a saúde. A saúde, as energias do karma, a gente dá porco. Exu de mato e alguns Exus de cruzeiro, a gente dá fígado também, tá bom? Devido a... Mas isso varia, tá, gente? Tem Exu de cruzeiro que come fígado. Depende do campo que o Exu está atuando, tá, pessoal? A gente tem essa determinação. Aí muita gente pergunta assim, ó. Por que que tu dá porco para Exu de alma? Porco é uma carne branca, né? Eu nunca vi porco carne vermelha até. Tem uma pergunta, pai. Oi. Afonso do Xanguaganju, ele perguntou se esse axé serve para Exus de Umbanda também. Serve. A minha mãe, principalmente Exu, que não tem corte, come muita carne crua. Aqueles de ervas? É, é meio perigoso falar isso que tem um povo de Umbanda que não dá oferenda assim, né? Sim. Aqui tem um povo que não dá, mas serve sim. Tudo que envolve ao cru, ele tem uma alusão ao sangue. Tanto é que se tu não tem como fazer algumas que embanda, que senão os pais santos vão me matar. Tu não tem como cortar, tu dá uma bandeja para o teu Exu com uma carne crua ou prepara em si. É um bom calçamento, tá? Então, dependendo da falange do Exu, é a carne que vai na oferenda dele, tá, pessoal? Tem muitos Exus que não vão em tira, vão em bife, também pode ser. Tem muitos Exus também que muita gente acrescenta pimenta, tá? Não é errado botar pimenta na frente do Exu, é errado botar com o nome do Pai Marcos, né? Sim. Mas não é errado botar pimenta, né, Felipe? Sim. Achê, mas assim nós vamos... Porque pimenta é algo que representa o elemento fogo, tá? Mas, Pai Marcos, por que o senhor botou uma laranja no meio desse axé? Por que seria? Tinha uma pergunta, tinha uma pergunta sim. Tinha? Olha, eu não tô lendo. Gente, dentro da Umbanda, quem dá caminho pro povo de Exu é Ogum. Até dentro da Quimbanda, por isso que tem muita gente que senta Ogumegê, né? E você sabe que Ogumegê tem um segredo na faca do Ogumegê, né? Então, a gente põe uma saudação ao Caboclo Ogum, não ao Orixá Ogum, tá, pessoal? Aqui não tem nada de Orixá, apesar de parecer. Mas pra que Ogum dê caminho, Ogum coma com Exu. Exu e Ogum, eles têm umas coisas que estão interligados, tá, pessoal? Mas isso é fundamento e isso não é pra live. Talvez isso seja por Exu. Alguma questão da frente do Exu? Antes de eu tirá-la daqui, Regina. A Paula Ávila perguntou, esse axé é específico para qual Exu, Paimado? Não, é um axé que dá, depende se o Exu vai querer receber. É o chamado uns axés Coringa, assim. Tu muda a carne, muda coisa, depende de muito... Tem a carne, no caso, tu muda daí pra... No caso, pra área do Exu, vamos por... Alguns de alma, assim como eu comi porco, também come o fígado. É, tem de cruzeiro que come o fígado. Sim, sim. É que daí depende muito do Exu. É que assim, ó, por isso. Se eu chegar e falar que esse axé é pro Tiriri... Sim. Tá? Vinte pessoas vão aceitar. Cinquenta e três vão dizer que estão errados, porque o Tiriri na minha casa não come assim. Então, é um axé que, quando eu aprendi, é um axé... Sabe, pra que que servem esses axés? Quando tu trabalha muito com o Exu, tu não tem o que dar pro Exu, assim. E os filhos de santo abandonam aquele monte de Exu na tua casinha. É um axé. Tu magra ser axé. É um axé universal. É um axé universal. Axé universal. Ai, se todo mundo ganha título, eu também posso criar um axé universal. A pipoca... Já tem o que você fez? A pipoca pega as almas... Já tem o título Pai Kizumba. Pai Kizumba, é. Eu já fiz. O Felipe já é mais do que eu. O milho pega o cruzeiro, a pipoca as almas, a batata mata... A fruta mata e o... Ixi, os ciganos. Os ciganos e a carne representa quem? A trindade. Tá bom, pessoal. Vou deixar aqui. Tem mais uma perguntinha. Tira e print. Boa noite. O seu set da minha mãe comia parecido com isso aqui. Só não vou dizer como é que ele comia, senão depois eles vão falar ainda. A Andreia Cabreira. A Andreia Cabreira. Hum. Faço com pimenta e bife de carne. Ah, essa aí sabe o macete. É bom de vez em quando dar uma pimentinha. É, e o Tássio também... Ele fez uma pergunta que ficou meio... Hum. Ele perguntou... Pai, por que coloca a batata aqui no Rio Grande do Sul e no Pará não se coloca? Eu não entendo porque eu não tenho a religiosidade de lá e talvez lá não tenha. Pois então. Porque muita coisa assim ó... Por que que as pessoas às vezes olham a live e criticam? O que que a pessoa tem que ter entendimento? Que a religião, ela se adapta, que umbanda e umbanda, ela se adapta à comunidade e à sociedade a qual ela é cultuada. Sim. Tanto é que pra muitos Exu Rei come pimentão recheado, pra outros ele come um bife de carne cru. Né? Por exemplo, aqui pra nós do Sul é difícil trabalhar dentro da nossa religiosidade com inhame, com tâmara, com camarão, né? Muito difícil. Com... Como é que é o nome daquela outra coisa? Com... Caruru... É muito difícil. O que que é caruru? Caruru é uma coisa que a gente faz lá pro Xangô. Caruru. Caruru. É uma planta, é uma planta, né? É muito difícil nós trabalhar aqui, até com quiaba, é muito difícil, né? Pra lá, como isso é mais expansivo, tem. Né? Tanto é que pra nós aqui, vou dar um exemplo, nada a ver com a live, né? Se eu não me engano, pra nós aqui, Emanjá come canjica, branca e cocada. Lá no norte, Emanjá come até um negócio com dendê, que é com camarão e frutos do mar. Bobó? Eu não sei, mas Emanjá come um negócio com... que pra eles eles podem entender. Mas não é que esteja errado nós aqui, esteja errado eles lá. A religião, ela se adapta à comunidade, à sociedade que ela tá. Eu acho que putácio lá pro norte é mais utilizado os padê. Porque é difícil ter bandeja assim pro norte do Brasil. E a hora que eu tenho esse cliente de lá, que é meio complicado. Até de fazer algumas coisas. Alguma outra pergunta? Aqui ó, Exuonita. Exuonita. Egunita. Acho que é Egunita. Exuonita. Exuonita. Hum hum. Daiane Águila. Exatamente pai. Minha saudosa avó contuava o Exu com carne e com carne a polpa da carne antes de ser... A carne crua Acho que é o sumo da carne A carne crua é um coringa Dentro do eixo Estou com 10% de bateria Vou ter que encerrar a live A carne crua é uma coisa que Quando o povo descobriu o significado Da carne crua Muito galo vai ser poupado Principalmente para serviço e limpeza Mas isso é pôr que chove A gente não pode dar muitas coisas Posso ir para Pombagira? Vou deixar o eixo aqui do ladinho Outra coisa Como é que a gente despacha isso aqui pessoal Chega no cruzeiro Pega a folhinha de mamona E puxa o pratinho Vocês vão ver que sai na boca E joga o pratinho fora Não vai deixar no cruzeiro Não deixa no pratinho e garrafa Porque como a gente teve o comentário lá na frente Isso atrapalha Na energia Mesmo com toda a explicação Eu tive um comentário Teve O rapaz comentou que o plástico atrapalha Na energia da oferenda Mas é bem capaz Ele não assiste as lives Ele não sabe que teve presa nisso É que talvez ele não esperava Que a gente deixaria A bandeja no cruzeiro também Não tem outra folhinha Não pai Ai que pena Para que eu pego outra O plástico atrapalha Não atrapalha não O que atrapalha é para poluir o meio ambiente Porque a gente não vai comer o plástico Mas tem gente que é louca que põe Tem outra coisa que é pior Para o Exu E todo mundo põe É pior O que tu acha que é pior Que o plástico para o Exu Não estou falando do rapaz O rapaz está certo Mas o que tu acha que é pior para o Exu As bebidas nas garrafas O vidro O vidro é frio Tanto é se tu quer fazer um trabalho Para esfriar um relacionamento Tem que fazer no vidro E eles deixam as garrafas tudo Não deixam as garrafas O que tu quer uma folha melhor dessas Com a energia da natureza Oh doia Nossa O que? Folha bonita Tá, tão bonita Arrebentei Não, e como com a vida, a chuva? Vamos fazer agora pessoal Um axézinho para a mãe pombagira Como é que nós vamos trabalhar aqui Com a pombagira Nós vamos fazer uma cama de pipoca Felipe traz o nome dos boys Para nós botar aqui É Colocando o meu ali Tá certo Não, mas tu a gente quer se ligar Não, a gente é boy A gente quer homem A gente quer coisa boa É Tá Eles não estão me vendo Eles devem ficar imaginando Hã? Eles não estão me vendo Eles devem ficar imaginando Giovanni a fama te fez mal Aqui está a lista de nome da Regina Isso deve ser um cara A Regina Silva Eu vou falar de vocês agora O que? Sabe que pegaram coisa aí Para botar aí Sabe como é que são? São São Vocês brincam com Hunter Eu rio da cara Nós vamos pegar aqui pessoal Uma cama de pipoca Eu preciso de sete cigarros É demonstrativo né? É demonstrativo Nós vamos pegar aqui Nós vamos pegar aqui sete pipoquinha E nós vamos pegar uma maçã Ó pessoal Botamos aqui uma maçã Tá pessoal? Uma maçã e nós vamos largar O que que nós vamos largar aqui? Felipe Dá só três Felipe Eu demonstro Dá só três Deu? E vamos largar aqui junto Tá pessoal? Três cigarrinhos Pessoal Uma coisa que eu vou pedir para vocês Toda vez que vocês botar cigarro em frente De Exu e de Pomba Gira Tá? Ou vocês põem com a brasa Para cima Aceso Queimando Ou vocês põem a brasa para fora Não me façam que nem a gente passa nos cruzeiros da vida E vê o cigarro com a brasa para o meio Tá? Uma que apaga rápido É Tá? Então a gente vai botar aqui três cigarrinhos Tá? Aqui a gente está trabalhando a energia da Pomba Gira Tá pessoal? Pode se acrescentar nessa frente aqui para a Pomba Gira Sete bolinhos de guisado temperado Tá? Que pega qualquer Pomba Gira em si Tá? Pelo menos na Kimbanda A maioria da Kimbanda que eu conheço Tá bom? Eu estou procurando A sua extensão preta aquela Por quê? Igual o seu carregador Não, mas eu vou explicar e vou terminar a live Que eu ainda tenho, né? Hum Sim Aí a gente pode acrescentar sete bolinhos de guisado temperado Que a gente não teve tempo de fazer, desculpa Mas trabalha a imaginação de vocês É muito bom trabalhar A gente também pode acrescentar aqui, tá pessoal? Sete bombom E uma coisa que é muito importante, ó pessoal Vocês sabiam que existe Pomba Giras que tu pode trabalhar com elas Com bombom de licor Vocês sabiam? E hoje a gente não vê mais, né? É caro É caro, né? Mas é difícil a gente ver isso daí pra vender Sim Bombom de licor Com a hora chorando Doeu? Doeu no nosso coração A gente pode trabalhar com bombom de licor Com sete bolinhos de guisado Com o próprio bombom preto Por favor, não me ponha chocolate branco em frente de Pomba Gira, tá pessoal? Por favor Ponha só o preto, tá? Chocolate com pimenta Quem tem aqué dá pra Pomba Gira também, tá bom? A gente pode trabalhar aqui com sete rosas Pode trabalhar com bife de fígado Se for uma xepa com vagina de alma, tá? Cru A gente pode trabalhar aqui também Com bombom Com morango Quem quer auxílio nas atividades sexuais Você sabe que o morango de ponta cabeça Que é o que ele parece, né? A gente pode trabalhar com a carne crua Se é uma Pomba Gira mais guerreira Pode enfeitar com joia Se for Pomba Gira Cigano Embora Eu não costumo dar joia pra Pomba Gira Eu ponho na obrigação Porque joia e oferenda É só pra se baixar e ir fora Então deixa com a obrigação, tá bom? Não aconselho por pente, espelho Aqueles perfuminhos de 250 da Flora Aquilo ali vocês dão pra Pomba Gira na imagem Não largue isso na natureza, tá ok? Ó, mano Não largue isso na natureza, tá pessoal? E podem trabalhar também Quem tem acesso Botar pra Pomba Gira Aquela flor Brinco de Princesa Tá? É uma flor que dá Ela dá caidinha pra baixo Vermelhinha, tá pessoal? E ela tem uma Uma Um néctar docinho embaixo Quem é Nego velho, antigo Sabe de que flor que eu tô falando Tá? E também nós podemos Trabalhar aqui nessa bandeja Com uma maçã do amor Dependendo da Pomba Gira Que se vai Tá pessoal? É, vai ficar salvo na live Tudo que eu falei Depois vocês ouçam com atenção Quem puder anota Viu pessoal? O pessoal do Oikishop não precisa anotar Porque eu já falei isso no Oikishop Mas anotem isso E vocês podem montar Esse axé pra Pomba Gira Tá? Um axé simplório Mas de uma maneira Que possa chegar perto Da vibração da Pomba Gira Que vocês trabalham Tá bom? É muito bom montar A gente Se a tua Pomba Gira Não fuma cigarro Fuma charuto Bota charuto Se ela fuma cigarrilha Bota a cigarrilha Pra Pomba Gira também Vai conforme A tua entidade comanda Tá? Quem tem muito filho De Yansã Do Orixá Yansã O Orixá Não permite Através do jogo de Búzio Que o filho use Os elementos Do santo Dentro da Kimbanda Então essas pessoas Podem fazer Um padê As pessoas Podem fazer Um padê Tá? De farinha De mandioca Com champanhe Um pouquinho De mel E um pouquinho De dendê Porque a Pomba Gira É uma entidade Que ela traz Um adoçado Pra dentro da casinha Tá? E também pode Trabalhar com rosa Bombom Bolinho de carne cru Bombom de licor E todas as outras coisas Que eu tinha falado Tá ok? Lembrando pessoal Que sempre que vocês Agradem o Exu É preferível Que vocês Agrade também A Pomba Gira Que a gente Tá trabalhando Com a energia Do positivo E do negativo Isso é muito importante Ok? Regina Comentário Rodrigo Rosa Rosa Pai Marcos Não sabe ainda Quando vem a Bagé Ansioso Pela sua presença Presença Já traz Ou amassi Rodrigo Eu tô dependendo Só do motorista Eu tenho que ir a Bagé Tenho que ir a Cachoeira Tenho que ir a Santana Livramento E tenho que ir por Uruguaiana A Rita Arrojo Acho que é assim Acho que ela se referiu A flor que tu falou Brinco de princesa Conhecida como flor Símbolo do RS É É muito bonita Ela tem um docinho dentro Aquilo ali é bom Pra fazer feitiço Pro amor O pai roubou Ele falou que tem essa flor Ai manda ele guardar Uma sete Pra mim O O Tássio Disse que ele Não era uma crítica No caso Era só uma dúvida Que ele gosta de aprender Tá Não mas eu entendi E ele disse Pai Marcos Gostaria de trocar Conhecimentos Com o senhor Ai que bom Porque ele tá desde Do É podcast Como é que é o nome Podcast Que ele disse Que ele tomou café contigo Onde é que ele mora Não sei Mas acho que ele tá pra cá O Alexandre Uma hora a gente pode Convidar ele pra vir Do podcast Gente É que Gente Não É que eu respondo Assim mesmo Pessoal Se você falar Com umas pessoas Que são meus filhos de santo Sabe que eu sou Diferente na religião Bem Bem Muito diferente Vocês também são E estão aqui comigo Porque a gente Eu continuo mesmo Doce De pessoa Alexandre Pouman 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 Boa noite Um grande abraço Nossa aqui de Cachoeira do Sul O Marcos tem um Tem uns netos Um sobrinho A gente acaba não conhecendo Eu li o comentário Cachimera Esse é um filho da Elis Tem pessoas que eu não deixo Que Elis Elisandra Eu li Quer dizer Tem umas pessoas Que eu não deixo conhecer Que é pra vocês não contaminar Eu li o comentário Mas não sabia O que eu ia responder Eu não sabia De quem é Que ele era filho Mas filho Tu tem que ler pra mim Responder Não é tu ficar Não mas eu fico Respondendo aqui também Ele tá respondendo lá Ele tá respondendo Não eu tô respondendo Vai pra tirar meu sucesso Giovanni Não Gente Não eu tô auxiliando Senhor Eu sou seu auxiliar Gente você sabia Que o cara veio Na obrigação de quatro pés Aqui e trouxe Os quatro pés E os bichos E eu tô parado Na porta Aí o cara Disse assim Pro Giovanni Ai eu adoro As tuas lives Que tu faz Ai pois é Você é tu que faz live Giovanni Que legal é A gente Passando Não é gordo Mas eu sou negro Não é Bem assim Que os bracinhos dele Do Do Mexelau Aquele bonequinho branco Dos pneus Aquele Assim Não é Bem assim Ai Obrigado Não Mas eu disse Que era o senhor Eu dei os créditos Pro senhor Eu dei os créditos Eu dei os créditos Eu dei os créditos Ai para Aqui ó O Ranieri Kennedy Acho que é Sins Kennedy É Eu já vi pratos Pra Exu Com ovos Pode? Pode Pode Ovo de codorna Azeitona Azeitona negra Cebola cristal Tudo isso tem fundamento Dentro do Exu Tem aquele prato com ovo Que a gente fez Aquela verta Esse aí é pro workshop É Esse é pro workshop Mara Fabiana Tem outra coisa Também que tem fundamento No povo de Exu E pouca gente sabe Que é o tomate recheado Tomate recheado Beterraba Pode falar Mara Fabiana O que é melhor Pra padilha das almas Bolinho de carne Ou morango Ou os dois Eu se fosse Eu que fosse montar Eu faria essa frente Com a pipoca Botaria sete tirinhas De fígado Bem fininha Né Sete cigarrinho Morango E um no meio Botaria um bombom De licor Aqui ó André Luiz Pindaré Não sei se é Uma pergunta Ou se é uma afirmação Creio que seja Uma afirmação Porque ele não botou ponto Filhas de nhançã Não podem ter A pipoca e a maçã Na feitura De agrada As pombas giras Algumas nhançãs Não deixo Toda vez que tu entra Pra casa de religião E tu vai Ou tu Né É bom É que na verdade É assim ó A casa aqui É de nhançã Bandeira de ogum Tá E tem a única coisa Que não entra Nos rituais de exu Aqui Tá É a banana A gente não faz Nada com banana Mas a da pombagira A gente parte Essa aqui Eu não parti Porque eu vou usá-la Depois no motoshé Pro amor Tá pessoal A da pombagira A gente parte Que nem a laranja A da yansã A gente põe inteiro Que o que tu tem que cuidar Dentro da religião Oferenda É conversar com a entidade Com o santo Com o santo Ou com o caboclo Então Se tu faz Uma costela Pro ogum Por ixá ogum Tu faz de um jeito Se tu faz Pro caboclo ogum Tu faz de outro Se tu faz Pro exu ogum Meje Tu faz de outro Tu não pode fazer A mesma costela Pro caboclo Pro exu E por ixá Porque vela branca Dentro da nação É de oxalá Mas na umbanda É pro anjo da guarda No exu é luz Mas é a mesma vela O que muda É a intenção Que tu faz Então muita gente Erra assim Faz a batata Vamos supor Pro bará Clara Faz a batata Pro exu clara É óbvio Que vai dar problema Né E que nem nós A casa é de yansã A gente usa maçã Pra pombagira Mas a gente parte Parte Ai mas O santo sabe Que é uma maçã Mas não é a mesma maçã A gente não vai No quarto santo E pega a maçã E pega a maçã Né Não tira da canela Botar uma canela De fuga É Sobrou do batuque Vou pegar Sobrou do batuque Vou fazer uma maçã Pra pombagira Não a gente não é Paiasso Gente Não, interpretação Mas eu entendi O que o Mano falou Espero que o Mano Tenha entendido Pessoal Antes da Regina Lear o próximo comentário Eu vou aproveitar Que nós estamos aqui Com 60 pessoas Ai viu Eu vou aproveitar Que nós estamos aqui Com 60 pessoas E vou fazer Pedir pra vocês Vou fazer um pedido Pra vocês Tá bom O Ilê Sete Pedras Tá atendendo Tá Mas a gente Infelizmente Ou felizmente Tá A gente não tem Disponibilidade Da pessoa Ligar e dizer Marcos Eu tô indo aí Falar contigo Por quê Pessoal Eu tava numa limpeza De santo Fui fazer um ritual De Exu E tô aqui fazendo live E depois Eu vou atender Com a graça Do pai Xangô Ainda eu não tive Um infarto Nem um derrame Apesar das inimigas Tarem largando O galo branco No meu cruzeiro Não se vai Elas tão loucas Que eu vire pro lado Da trindade Que eu atendendo A minha vida É uma vambo Né Mas assim Infelizmente Não dá Tá pessoal Por quê Porque sempre Tem alguém comigo Sempre eu tô atendendo E nos horários Que eu não tô atendendo Que eu tô sentado No sofá Quem veio aqui Já conversar Sabe que eu tô conversando Com a pessoa E digitando no celular Então eu peço Desculpa Tá pessoal Às vezes Até trabalhos A gente não marca Porque as conversas Vão vindo Não é soberba pessoal É tempo Todo mundo É importante Pra nós Tá bom Mas nós também Somos importantes Pra algumas pessoas Tá Essa semana Umas quatro pessoas Ficaram braba Que quiseram vir aqui Teve uma Que até pediu Recomendação Eu recomendo Tem muito Pai de Santo bom Aí no Kizomba Tem um deles É o próprio Pai Juarez Que é meu amigo Que tá aqui Amanhã de noite Aqui Pessoal Educação Entendimento Todo mundo É importante O nosso celular É problema É problema É urgente É urgente É urgente Não é arrogância Tá Porque tem cliente nosso Aqui de dez anos E tem cliente nosso De dois anos Que viu que a casa Não mudou Que se fosse Por dinheiro Aí nós ia arranjar Tempo nada Mas a gente faz Religião E a gente não tá aqui Pra conversar dez minutos Com a pessoa E tirar sem pila Tá pessoal Não esqueçam Tem que marcar Infelizmente Se eu tô aqui Pra ajudar Mas a ordem Não deixa Gerar na guia Tá pessoal Se for por dinheiro Daí a gente Arranja tempo Tá Mas não é Quem vem aqui Sabe que não é E os meus horários Quem arruma É a Regina E quando a gente Tá na crise Da ansiedade Infelizmente A gente cancela Mesmo E a segunda coisa Que eu quero Conversar com vocês É assim Aquele cliente Que a gente Cancela Tá pessoal Tem gente aí Na live Que pode ver Que já vem jogar Comigo Que sabe Mas aquele cliente Que nos infernizar Pra nós jogar E chegar no dia E cancelar A gente vai começar A expor Porque Tô brincando Tá gente Tem gente Que manda mensagem Três da manhã Vai vir Às duas da tarde Chega Às cinco da tarde Daí Não dá Viu Pessoal Obrigado Pelo carinho De vocês Mas a gente Tem que manter Porque se não Muitas vezes Dá problema Tu marca Às treze Chega À quinze Para as quatro Tu vai ter Quinze minutos Tá pessoal Que tem gente Que vem de longe Aqui conversar Com a gente E a gente Tem que ter Respeito Com a cara Das pessoas Tá bom Tá ok Eu ainda não Cheguei no patamar Assim De deixar a pessoa Esperando três horas Sentado na sala Fale O Giovanni Mandou cala a boca É não Mas é que essa questão De horários E coisas É bem complicado É complicado Às vezes as pessoas Têm os problemas Dela Mas a gente Sempre tem que pensar Que tem alguém Com problema Pior que o nosso Eu sempre digo Sempre vai ter alguém Pior que a gente Esses dias Nós marquemos O jogo De uma criança No hospital Com uma mulher E a mulher Quatro e quinze Mandou Eu não vou mais Pai Marcos Mais credo Mas depois Eu fui atrás Eu mandei umas mensagens Para ela Porque eu também Discuto com as pessoas Mas eu amo eles Comentários Regina Tu não vai falar Desse assunto Que torna muito nervosa Lucia Marcos Adoro a sua humildade Pai Marcos Desejo um bom axé Obrigado Tem uma pergunta Para o senhor Não é para dar ideia Não é para dar ideia Para o senhor Fazer isso O Diego Martelinho De Ouro Disse assim Boa noite Pai Marcos Ele trabalha com carro Eu acho É O senhor já colocou O fogo No assentamento De Exu Lá no sudeste O pessoal chama De esquentar o Exu Sim Não é para dar ideia Eu já tenho cedo Essa minha vida Não, mas você Sabiu Já começou a botar fogo Nos Exu Não, não Mas não é fogo Não é no aparelho Não, eu estou falando No assentamento Não, não, não A pergunta foi no assentamento Eu sei Eu sei do que o Diego Está falando, tá Na preparação Do engenho Da cabala E da firmeza Existe um segredo Tá, mano Que a gente não pode Falar em live, tá Que tu põe fogo Nas ferramentas Para aquela ferramenta Pegar a energia Do Exu Leva num cruzeiro Eu sei que se faz Isso na rua, tá Leva num cruzeiro Leva num campo santo Leva num mato E queima E traz E monta A obrigação Do Exu E tem alguns Exus Que tu faz a firmeza Numa panela Numa panela de aço Não vou falar muito Tu põe fogo E mata Para eles Que eles comem No fogo Pelo fogo Ser um elemento Vivo do Exu Para muitos Botar fogo Na obrigação O Exu Já recebeu A Menga Já recebeu A chorou Aí a pessoa Tem que ser Bem segura Porque daí Este fogo Representa outra coisa Sim Mas tu pode Como é que tu põe fogo Depois na obrigação Passando Dendei Nos ingênuas Pois Entendi Não tem mais Podemos encerrar Eu pedi Para te mandar Um beijo Para o Rio de Janeiro Beijo Para o Rio Abraço A passagem Está mil e Breve Estaremos Vamos de carro Eu vou tirar Da carteira Aí eu vou poder Levar vocês dois Não Nós vamos Já viu Meu pai Falou aí de carro Que isso A nega me corta Tu já pensou O motomoto Vindo do Deus me livre Não descendo No bondinho Do ponto de açúcar Comentário Felipe Felipe Tu fez o cabelo Tu ficou tão Para baixo Felipe A Rita Rojo Está perguntando Sobre uma nova data Do workshop Eu vou ver E vou anunciar Aqui no Kizomba Vai ser no início do mês Vai ser de Exu também É No mês de setembro Vai sair As postilas Tá pessoal Agora o meu nome Vai As tão faladas Da postila Vai A postila De comida De Exu Tá pessoal Quem comprar Antes Vai ter um As tão polêmicas As polêmicas Ai meu Deus Vai ter live Mas a gente Adoro Uma polêmica Vai ter live Terça-feira O perfeito Da polêmica Enquanto rola A polêmica A pessoa vai ganhando O nome Ficando mais conhecida Não Mas as pessoas Estão me seguindo Deixa eu seguir Senão que está incomodando Teve uma pessoa Que fez até live Falando mal Do meu fundamento De Exu E eu olhei Para a Regina E disse assim É três meses Ele não está na mão dele Por quê? Porque é bom As pessoas sentiam gostinho Das outras Deu três meses Estava lá Eu olhei E passando Em outro lugar E a pessoa Estava de mão Com a outra E uma Você é da banho Vocês acham Que Não A pessoa A pessoa Não 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 Estava vagando Aqui É tu Mata Que está Atando a cabeça Das pessoas Aqui Bastante gente Querendo apostila Gente Vai sair Vai sair A apostila De nada A Lívia Gomes Perguntou Acho que já era Terceira ou quarta Vez que ela pergunta O que é Padê Padê É Um prato Ritualístico Do candomblé É muito utiliza Se eu falar O que é Padê Eu vou Como eu não sou De candomblé E não moro No Rio Em São Paulo Eu posso Falar alguma Besteira Na live Mas é Mais usado Do norte É como se fosse Comida Tem alguém Do norte Aí responde Pra ela Sem problema Nenhum Tem O Adilson Neto Perguntou Tem o Exu Mirim E fico apavorado Em ver as pessoas Confundindo e misturando Oferendas Como se fosse Cosme Apesar de ser Mirim São Exus Porque tem essa confusão Das pessoas Tem 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 O Mirim não é Cosme Damião Ele come doce Mas ele não é Cosme Damião E não come É bem diferente Mamadeira Ai não Mamadeira É o cúmulo do Mirim Mentira Se falar Bico Encerra a live Não 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 O Mirim O Mirim Ele é um Exu Que come doce Mas ele come Aqueles doces de venda Sim Tá Aquelas rapaduras De leite Papapá Papapá Mas não vamos falar O mano deve saber Viu Mas ele E ele também Vai muito Vai muito mel Ou açúcar mascavo Ou melado Nas coisas Mas Esse é um assunto Pra um próximo workshop Papastila Óbvio que tem gente Querendo essa apostila Aqui Tu não tem noção Vamos fazer gente Ela vai ser do tamanho De um caderninho Que eu sou diferente Tá E vai ser dividida Em setores Tá Comida de cruzeiro Comida de alma Comida de praia Comida de mato Povo do oriente Dentro da quimbanda Tá Elebó Vou ver se eu consigo Botar o significado De alguns pratos De elebó Comidas de calçamento Pra rua E comida E comidas Diversas Botar umas 10 15 comidas Assim Oferendas Que são feitiço Vai ter Tá Oferendas que se tornam Feitiço Na verdade Toda oferenda É feitiço Toda oferenda É feitiço Depende da pessoa Né Felipe Que tu pode pegar Isso aqui Opa Isso aqui Sete velos Uma cachaça Passada Uma pessoa Pro bará da rua Natal É um trabalho Mas isso é assunto Põe que Querem aprender mais Ficou Não faz isso Que eu critiquei umas pessoas Daí não dá pra fazer Mais uma pergunta só Ah mas tu nas lá Tu tá demais Eu sou terror O senhor me escolheu Ô Regina Eu escolhi Ó O André Luiz Pindaré Perguntou Pai Marcos Pra ter o Ogumejê Na casinha de Exu Tem que ser passado Por outra pessoa Pai ou mãe de santo Ou a pessoa Que já corta Pro seu próprio Exu Pode fazer o assentamento Do Mejê Eu que sou uma pessoa Que sento o Mejê Pra as pessoas Seria muito importante Eu dizer que Que não pode Né Mas tem que ser alguém Que tenha o Mejê Que tenha o Mejê Tem que passar o Axé Tu não pode fazer nada Pra ti mesmo Se tu não Recebeu aquele Axé Tu não pode sentar Algo pra ti mesmo Tem que ser alguém Tem que ser alguém Não Até Exu de trabalho Se tu sabe os macetes Tu pode fazer Mas Mejê Chama dinheiro Ou trindade Esse povo Tem que ter alguém que venha Tu não pode preparar Mas tem diferença Tá Do Mejê Que eu tô falando Pro Mejê Que é quem se incorpora Com o Mejê Porque tem gente Que é do Mejê Ah não Mas eu tô dizendo Tu Um pai de santo Fazer um Mejê Pra ele mesmo É porque o Mejê Tem um segredo na faca Ah mas muita gente Não sabe o segredo da faca Vai na hora Comprar a imagem Mata em cima E tem um Mejê certo Tá Mas se dá certo Tudo bem Tudo bem Mas tem uma ciência Mas saiba que se eu olhar Eu vou dizer que tá errado Mentira Eu não vou dizer nada Tô brincando Mais um print Ainda vê que não dá pra printar Meu Deus Corta essa parte da live Dá pra editar o vídeo Eu tô brincando É brincadeira A gente não é outro coração O Israel O Israel Vai nos xingar Por causa do Felipe falou Chamando as pessoas Xalatã Não Pois não Não Mas o Mejê Tem O Mejê tem assim Tem o culto dele Dentro da Umbanda Tá Que é cogum Obviamente Tem o culto dele No Exu Pro significado Que a gente tem E tem aquele Mejê Que vem Acompanhado Com a Padilha Com a Quitéria Camulambo Que é aquele Exu Esse que é Exu De filho Dá pra fazer Não tem problema Mas esse outro Do culto Que nós temos Que se eu não me engano Eu E os outros Pais santos Tem Tem um porquê Desse Mejê Tanto é Que ele é sendo Sozinho Mas é nesse sentido Que eu tô falando Ah tá Até tem um segredo Na faca dele Né Tem um segredo Na faca dele Que a gente senta Né A gente faz Aqui O Mejê Até é bom Tem uma pergunta aqui Mas é Mais perguntas Pro podcast Ah do podcast A Regina vai printar E Giovanni printa Tá E amanhã A gente tem nosso podcast De tarde Tá pessoal Quem quiser Quem puder A gente vai Vou tentar também Fazer pelo aplicativo Alguma outra questão Essa pergunta aqui A gente já fez A gente serve Para os convidados Também A Yara Santos Fagundes Então a gente deixa Para o podcast É mais papo De podcast Aqui a live É porque aqui Nós vamos É que daí Lá nós a gente Lá a gente pode ser Nossa É lá a gente Aqui a gente Tá muito Montado Aqui o Pai Israel Depois pega nós A não ser Que tu Que tu Que tu Não E outra Que o Felipe Tem um renome Daí vá Que ele deu uma resposta Ele dizia Eu agora chamou As pessoas Xalatãs Eu não chamei Tu tem quatro Amigo Tu tem quatro Amigo Que tu vendeu A imagem do Megê Tô brincando Gente Não Não Mas eu disse Eu Você chegou lá na fora E tá Não é Que eu Leva isso aqui Tu acha Que eu vou fazer Faz Claro Eu quero vender Eu vou vender Mas eu digo No sentido da pessoa Fazer aquilo Que o Pai de Santo Não passou Para ela Entendeu Tu sabe uma coisa Tu sabe uma coisa Vamos supor O senhor Que vamos supor Que o senhor Fizesse Quisesse um bará da rua Tá É E só que A tua filha Da mãe de Santo Não fez Não te passou Esse fundamento Do bará da rua Mas tu decide Ah Vou fazer Eu mesmo Estou pronto Vou fazer Para mim mesmo Vai na flora Compra um garfo Uma quartinha Uma alquidara Tem que estar Na alquidara O Exu Não Eu já vi Gente matar Nesse sentido Modo de dizer Não posso falar Que você vai Estar vendo O que eu estou falando E vai sentar Para ti mesmo Vamos supor Que o bará Seja que nem Mesmo com tudo Meu jeito Só que tu vai Fazer para ti mesmo Aquilo ali Nunca foi passado Para ti Eu entendi É nesse sentido Que eu digo É Mas 73% Mas agora tu só conhece Sabe 74% das pessoas Fazem assim Fazem assim É que nem botar Exu em alguidar Hoje em dia Mas isso é podcast Não é para hoje Hoje em dia Todo mundo Todo mundo bota Exu em alguidar Mas tem um lado Um porquê E uma razão Todo mundo Bota Exu Na terra Tem um lado Um porquê E uma razão Mas a gente Vai ficando Por aqui Tem alguma pergunta Outra em si Amanhã talvez O Felipe participe Que o nosso podcast Eu acho que não Você tendo uma faca Você faz o que quer No povo de Exu Vamos iniciar com essa Telefone para contato A Regina ou Giovanni Vamos botar aí Com vocês Foi um prazer Eu estar aqui Regina Algum comentário Antes que o Felipe Está sem celular Alguma coisa ligada Que horas vai ser O podcast amanhã 4h30 Tá bom 4h 4h30 Porque 5h A gente já tem compromisso E a chuva Está pegando já De novo Isso se eu não Pedir para a Regina Adiantar umas coisas Que tem Fazer o podcast Eu estou devendo Um jogo online Para um filho de santo Meu Para uns amigos Daí Né Até para mim Comentário Tu tem bus O Felipe É uma pita ou não Se tu vir na live Me cobrar o jogo de bus Eu não posso jogar Com mim mesmo Pode Tu ganhou Os axé de uromilaia Muito bem Tu é do tempo Do axé de uromilaia Que as pessoas Tomavam sangue Eu estou com dor Nas vistas Hoje em dia Ele só encosta A galinha no olho E estão pronto É Eu tomei o sangue Do meu uromilaia Mas isso é assunto Para a live Meu Deus Tu quer fazer Essa aí Que está grande Alexander Boa noite Pai Marques Aqui no Nordeste Na cidade de Salvador Cruzamos sempre Para Oferendar Os exus Os padeiros Dentro de farinha De mandioca Com mel Azeite de verde Agua E água ardente Ó Viu Já é parecido Com o nosso É parecido Com o nosso Já é parecido A gente só não põe A mel A gente põe Só para a pombagira É O mel A gente não coloca É Coloca E não bota água Tu sabe por que A gente tem essa coisa De não botar doce Para o exu E botar o mel Para a pombagira Porque na nossa Concepção O exu Leva E destranque A pombagira Prata Deu rei Fechou? A mana Neuza Entrou agora Na hora De encerrar Neuza Cavalheiro Neuza Minha filha Beijo O pai Que aí Te vê Minha filha Beijo A todos Meus netos Que estão sempre Comentando As minhas coisas Lá no facebook Todo mundo Que comenta Lá Beijo Para ti Beijo Para a Neida Beijo Para o meu filho De Xangô Me esqueci O nome Do meu filho Menina Beijo Para os meus netos Para a família Do pai Oxalá Em Santana Do Livramento Viu Bastante luz Beijo Para a Ju Para o pessoal Beijo Também Para Não Acho que foi o teu Beijo Viu pessoal Vamos terminar Da tchau Regina Tchau gente Boa noite Até amanhã No podcast Que vai aparecer Meu rostinho Tchau Felipe Larolo Pandê Boa noite Gente Boa noite Seu moço Boa noite Seu moço Boa noite Gente Um beijo Para todo mundo Fique com Deus Aproveite Descanse As pernas De você Por causa das cãibras Um beijo Um beijo Para todo mundo Beijo Beijo A todos Até amanhã No podcast Que amanhã Vocês vão me conhecer Pode achar Vamos se decepcionar Eu tenho que botar o nome No podcast Gente Vamos dar nome No podcast E logo 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 A gente está dando um jeito E eu estou bolando Isso daí pessoal Nós vamos botar a gente Ao vivo Em chamada Na podcast Também Tinha que vir aqui Não Só um pouquinho É pode Podio Socorro Socorro Chamar Fazer pergunta Ao vivo No podcast Tu não opina Olha a cara Do Felipe Não gente A gente fica em choque Com a situação Entendeu Que a estrela Do momento É ele Mas o Giovanni Veio ontem Mas eu sou do Xangô Também Participar E já está opinando E dando a direção De tudo Eu sou do Xangô Até meu post Eu já perdi Mal chegou Já quer sentar na janavinha Ai Arruba aí o telefone Ai Deixa eu tirar aqui Está entrando mensagem Então tá né Pessoal Beijo grande Para vocês Tá E a gente volta Se assim Pai Beuzebú Pai Lucifer Tantará E se morre E maior também Amanhã a gente está por aí Que os pais abençoem Tá Contatos com a região Regina aqui Pui ler Tá A gente está atendendo Como pode 51992898702 Bota aí o contato Da Regina Giovanni Mãe Francisca Eu não tenho o número dela Meu pai Ela está citando É para te escrever Anota aí Ah tá Vou anotar no meu celular Que eu não tenho o contato dela Vai escrever na conversa Então bota aqui Vai botar aí Então bota aí Mano É tu que caiu aí Para ti Mas o pessoal Está vendo Tá Beijo grande Viu pessoal E a gente volta Se assim Oxalá E Xangô permitir Vai desligar Que eu estou longe Do celular Fantasia E aí E aí